Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial e muito diferente. Então você que tá assistindo aí, pode parar tudo, senta e traz atenção que o assunto hoje é importante. Se você gosta desse tipo de vídeo diferente, cenários diferentes, já deixa aquele gostei, já te inscreve no canal pra não perder nada, porque a gente tá quase 100 mil inscritos, então bora começar a fazer esse vídeo que eu tô muito ansiosa. Bom, vocês sempre me perguntam do meu celular e tudo mais, qual a modelo do meu celular, onde eu comprei, quando eu quebrei a tela, o que eu fiz. Então eu vim contar pra vocês a história do meu celular, o que eu fiz com os meus celulares, a minha história com o iPhone. Eu acho muito legal, porque quem quer comprar celulares novos, quer saber a história de quem usa o iPhone, vou vomitar informações aqui pra vocês hoje. Então bora começar. Desde lá do comecinho, eu comecei com o iPhone 4. Em dezembro de 2011, minha irmã foi pros Estados Unidos pela primeira vez. Em janeiro eu iria fazer 15 e eu troquei a minha festa de 15 anos pra ter o primeiro iPhone, né, pra ter aquele celular que tava todo mundo querendo. E foi a primeira coisa que eu fiz, então, foi trocar a minha festa de 15 anos pra ter um iPhone. Foi a novidade do momento, gente. Nossa, era 8GB, eu já me achava vra. As fotos antigas do meu Instagram, que eu excluí, eram todas com o iPhone 4, eu já achava sensacional. Depois eu namorei com uma pessoa e troquei por um 4S, que já era, meu Deus, a sensação do meu momento. Era aquele iPhone, porque já era um S, não era mais o 4, não era mais o 3, então era um 4S e era a sensação. Todo mundo queria ter um 4S, fui lá e ganhei o 4S e mudou. 4S de 32GB. Ou seja, eu não precisava mais excluir fotinho e música pra ter espaço. E pra mim aquilo já era a oitava maravilha do mundo ter tido aquele iPhone. E daí, acho que uns dois anos depois, eu comprei, eu consegui comprar um 5. Eu vendi aquele 4S, tive que juntar uma grana, acho que eu vendia capinha de iPhone nesse meio tempo, porque eu não queria pedir dinheiro pro meu pai, então eu comecei a vender capinha de iPhone e juntei dinheiro pra comprar um 5. Que eu lembro que, acho que tive que interar uns 400 ou 500 reais pra poder comprar um 5 de 16GB. Já ia retroceder um pouquinho o negócio. E daí eu comprei um 5. Cá entre nós, o que é a sensação de um celular novo? Eu acho que pra mim tem sensação melhor do que tirar aquele plastiquinho do celular. Então eu comprei um branco e era engraçado, porque o meu 4 era branco, o 4S era preto, o 5 era branco. E eu não conseguia mudar assim de celular tão rápido quando saía e eu comprava, porque a gente sabe como é que é. Quando os iPhones começaram a evoluir, é muito difícil, porque as pessoas vêm por um preço muito absurdo. Então, no começo foi muito difícil. E desde então eu fiquei com esse 5 branco por muito tempo. Ele deu muito problema, muito problema, meu Deus do céu. E como eu não trabalho, desde que eu saí do ensino médio, eu já fui pra faculdade, então eu nunca pude trabalhar. Eu sempre tive que dar meus pulos. Então, pra eu mudar pro 5 preto, que era de 64GB, eu abri mão do meu e peguei um preto usado, coladinho. Mas, gente, eu acho que eu não sirvo pra ter celular. Porque, meu Deus do céu, eu quebrei a tela desse 5 umas 6 vezes. Eu nunca tinha quebrado tela de celular, parece que aquele 5 meu impregnou algo que quebrava toda vez. Eu quebrei ele na faculdade. Aí, ralei pra juntar dinheiro, vendi umas coisas minhas pra arrumar aquela tela de celular. Afinal, eu trabalho com meu celular, faço vlog com meu celular, estragou o microfone do meu celular. E daí, fui, juntei uma grana, troquei a tela e a tela ficou verde. Sabe aquele negócio barato e sai caro? Exatamente. A tela do meu celular ficou verde. E daí, o microfone parecia que tava abafado. Eles falavam, bia, o vlog tá com um som ruim. Bia, tá estranho o som. Exatamente, porque o microfone tava estragado. A câmera estragou também. Enfim. Aí, como se não bastasse uma vez, eu quebrei a tela de novo. De novo. Do nada, do além. Assim, o celular caiu no chão com capinha, só que virado pra baixo, quebrei de novo. Falei, não pode ser verdade, né? Quebrar duas vezes a tela de celular, não. Não pode ser verdade em menos de um ano. Fui lá, de novo, emprestei dinheiro pra poder trocar a tela de celular, pra poder gravar pra vocês. Troquei a tela de celular. Aí, falei, não, vou deixar bonitinho. Agora, vou pros Estados Unidos, né? Comprar o meu outro lá. Aí, a tela tá trocadinha. Quando eu chegar aqui, é só vender. Não é que eu me quebro a tela do meu celular lá de novo? Poxa, que deu uma semana de diferença até eu quebrar a tela e comprar o meu outro. Eu fiquei muito, muito de cara. Mas, enfim. Foi pros Estados Unidos. Eu queria muito comprar o 6, porque, afinal, que a gente que mexe com mídia social e internet, a gente tem que estar sempre com o celular, com o áudio melhor, imagem melhor. Aí, eu fui trabalhar de house clean, que eu falei pra vocês no vídeo do YouTube. Eu queria muito trocar de celular. Fui trabalhar de limpa todo de casa. Não chega a ser bem uma diarista lá nos Estados Unidos. Eu limpava a casa e pegava uma parte do pagamento pra mim, porque eu não fazia muita coisa, né? Eu não sabia fazer muita coisa. Então, eu pegava a parte do pagamento pra poder comprar esse celular que vos fala hoje. Aí, chegando aqui no Brasil, né? Tava com o celular e tudo mais. Fiquei um tempinho. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Até que Bianca foi pra praia e fez isso. Exatamente. Bianca fez isso com o iPhone dele. Só isso. Eu detonei a tela do meu celular. Esse aqui, ó, é o preto atrás. A tela tá do branco. E qual foi a solução? Pegar a tela desse preto e pôr nisso aqui. Então, meu celular tá todo cagado. A tela não é dele. O touch não funciona. O microfone tá abafado. Por isso que não teve vlog no Ciospe. Porque o microfone tá abafado. Tá todo cagado. Não consigo atender a ligação do jeito fácil. Porque eu não escuto direito. Foi aí que surgiu um negócio muito legal. A iPhone Club Curitiba. Que é quem eu tô querendo falar aqui de boca cheia pra vocês. É uma loja da minha irmã. Que eles entraram com um negócio super legal. Eu vou apresentar uma coisinha que tá aqui atrás. Pera aí. É esse bonitinho aqui, ó. Tem até dia e hora pra chegar. Bonitinho, né? É uma loja que eu posso falar com 100% de segurança pra vocês. Vale a pena. O preço é muito abaixo do mercado. No ano passado, eles venderam mil aparelhos. É uma loja, assim, que o tempo todo tem estoque. Se você quiser um celular que eles não tenham, em uma semana eles conseguem pra vocês. Vale a pena. Muita gente veio falar. Só de eu comentar no meu Instagram. Muita gente veio. Bia, o preço tá ótimo. Como é que eu faço pra comprar? Entregam pro Brasil. Sim, eles entregam pra todo o Brasil. Eles entregam em mãos aqui em Curitiba. Eles pegam o nosso celular com parte de pagamento. Então eles avaliam. Pegam o teu celular com parte de pagamento. Então você não precisa anunciar e entregar. E daí fazer todo aquele esquema pra trocar de celular. Os aparelhos tão lacrados, são homologados pelo Anatel e tem um ano de garantia. Eles atendem muito rápido pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Whats. Então assim, você quer o celular. Eu, pelo menos, quando fui trocar meus celulares, eu queria pra ontem. Eles entregam muito rápido. Então você não precisa ficar naquela ansiedade de receber o celular e demorar muito tempo pra receber. Que eles vão te entregar. Então esse bonitinho aqui vai ser o mais novo da Bia. Em alguns dias, Bianco vai ter um celular lindo desse nas mãos e gravar vlog de novo pra vocês, tá? Então esse daqui, daqui a pouco, é meu. Tá? Beijo! E uma vantagem muito grande da iPhone Club Curitiba é que eles têm uma gama enorme de modelos, de cores, de memória. E Bia, como é que é a forma de pagamento? A forma de pagamento pode ser à vista. Lembrando que eles entregam pra todo o Brasil. Ou pode ser parcelado. Daí eles incluem as taxas do cartão no parcelamento. Lembrando que o preço deles é um dos melhores de Curitiba. Você pode pesquisar. E quem pesquisa sempre volta pra comprar com eles. Você pode comparar com o site da Apple. O preço é sensacional. Bom, pra você que aqui é de Curitiba e quer retirar o celular, eles têm uma escritória aqui no Uberaba. Que você pode retirar em mãos. E eles entregam sim pra todo o Brasil. E eles enviam da forma mais segura pro Brasil inteiro. Eles criaram uma hashtag chamada iPhone Club Entregas no Instagram. Que eles mostram algumas das entregas que eles fazem. Eles têm rede social. Que vão estar no box de informações aqui também. Mas é arroba iPhone Club Curitiba o Instagram deles. O Facebook é facebook.com barra iPhone Club Curitiba. Onde eles também postam os celulares. Além dos celulares novos, eles postam os celulares usados também. Então se você, ai, não quer comprar um novo, também tem outros usados lá. Como eu falei, eles pegam o nosso como forma de pagamento. E os iPhones usados são todos 100%. Então você não vai acabar pegando o celular quebrado ou alguma coisa assim. Então é isso, pessoal. Lembrando que se vocês contatarem eles e vocês falarem que viram aqui do vídeo. Que viram o celular e quiserem comprar. Comprando o celular vocês vão ganhar um brinde. Porque falaram que vieram de mim. Só que eu não faço por vocês. Vocês viram só. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de me contar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam da loja. Se vocês compraram, me contem aqui embaixo. Conta tudo pra mim que eu quero saber, tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.